Olá gente do canal VD Notícias, estamos seguindo com o destino a cidade de Acari do Rio Grande do Norte Vamos passar por dentro de Acari, você vai conhecer a cidade de Acari Então o nosso destino agora será a cidade de Acari no Rio Grande do Norte Acelera Mamá! Acelera Mamá! Acelera Mamá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.